Meu nome é Antônio Rodrigues Filho, eu nasci na cidade de São Paulo. As ruas eram de terra, as pessoas eram recém-chegadas, muitas do interior, de outros estados. Então, nós, as crianças, nós podíamos ficar boa parte do dia na rua. Aprendi a tocar berimbau na rua, aprendi a jogar capoeira na rua, joguei muito futebol na rua e aprendi a tocar violão na calçada. Eu também fui vítima da violência policial. Porque nós, aqui em São Paulo, nós, da comunidade negra, da comunidade afro-brasileira, da comunidade da periferia em geral, boa parte nós temos um caso de morte violenta. E comigo aconteceu um desastre fatal na minha vida, quando eu tinha de 7 para 8 anos, que meu pai foi assassinado pela polícia. E eu não entendi nada na época, porque o meu pai era um herói para mim. E eu fiquei muito triste na época com isso que aconteceu. Por outro lado, esse fator me fez deixar de ser criança muito cedo. Aos 10 anos, eu já queria trabalhar. Mas, como eu disse, da rua, foi muito positivo tudo isso que aconteceu. E eu agradeço a música. E eu vejo que hoje a música continua. E na música que eu faço, eu sempre tentei passar isso para as pessoas também, fora a poesia, mas também passar essa experiência pessoal de usar o cabelo que quer, a calça que quer, a camisa, a camiseta, fazer o que quer. E quando a gente é jovem, acho que a gente tem que realmente experimentar as coisas. Aí eu arrumei um jeito para o meu cabelo. Fui perguntando como que deixava, como que a gente fazia o pente, até que eu consegui fazer o meu black power. Com esse primeiro penteado, eu fui dando uma definição na minha personalidade, nas minhas raízes, no que eu sou. Porque até então, moreno, pardo, e não era nada. Eu não sabia o que eu era. Então, foi a partir dali que eu comecei a reconstruir a minha mistura. Porque eu sou descendente de índio, de negro, de branco, de nordestino. Nasci na periferia, sou filho de operários, nasci em São Paulo. E sempre andei com pessoas diferentes. E graças à música, graças ao cabelo black power, eu comecei a ver o meu lugar. Os bailes, as pessoas. Eu comecei a construir minha identidade cultural. Já com 17, 18 anos, eu estou com esse livro, a polícia me para e mexendo na minha bolsa. Falei, puta, dancei, cara. Mas a intervenção policial foi muito mais me considerando um bandido do que uma pessoa militante. Entendeu? Então, aquele livro dentro da minha bolsa, eles não estavam procurando isso. Eles estavam procurando outra coisa. Aí eu comecei a ver a minha real situação nessa sociedade. De exigir direitos, de exigir reparações, de trabalhar para um futuro melhor. Então, isso tudo eu devo, primeiramente, à rua, segundo à escola pública e às pessoas que eu fui conhecendo. E a música, ela tem uma função social. Eu comecei a encontrar esse sentido. Fazer a música por fazer a música. Para ter isso dentro de você. Porque quando você tem algo dentro de você, você talvez não vá partir para a violência. Talvez você não vá partir para o lado do crime. Isso começou a me ajudar a tirar esse medo que ficou da morte do meu pai. Esse trauma. Fiquei traumatizado. Uma criança, você vê seu pai, nas condições em que eu vi, era um momento. Como eu falei, na arte, alguma coisa que a gente tem que ter dentro da gente que faz a gente acreditar. E aí E aí Obrigado.